Explode Brega 1.0 Deixa eu cantar um pouquinho minha filha Tá bom, canta sozinha, pá! Alô, grupo global, apostas esportivas de queimada, tem que respeitar Jota, vem a saiteria, tamo junto Ó, meu parceiro é... Esse Clóide Brega, onde todos fizeram o rei dos grávidos Eduardo, Eduardo, tamo junto e misturado Eita porra, bicha doida do caralho Tá sentando com força, enquanto a chuva cai Ei, ei, deu um negócio aqui na garganta É suco de fala de poigo Tá sentando com força, enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue suco, selvagem, coisa de imamê Sa não paquê, paquê, pa, mim, porri, porri, já vai A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue suco, selvagem, coisa de imamê Sa não paquê, paquê, pa, mim, porri, porri, já vai Sa não paquê, pa, mim, porri, 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 porri Agora meu parceiro Edson, WM Turismo, tamo junto e misturado Meu parceiro Cugito Cavaco, com o Aladonho misturado Ó, meu parceiro Leozinho do CD's Moleque do CD's, povo do CD's Bora, RDS7 CD's RDS7 CD's